O Piara Bosch volta ao Grupo ND. Jornalista o Piara Bosch, de 42 anos, com passagens pelos principais veículos da imprensa catarinense, está estreia nesta segunda-feira, 24 de junho, ou seja, ontem é ontem, no telejornal S. Senuá, da NDTV, afilha da Record Santa Catarina, que vai lá a partir das seis e meia da manhã, sob o comando da Marta Gomes e o Lucas Leal. A contratação do profissional tem o objetivo de reforçar o projeto Voto Mais, na cobertura das eleições municipais deste ano, Na televisão, o Piara fará análise e comentários sobre o cenário político. Com 18 anos de experiência no jornalismo, o comentarista também estará presente no jornal Impresso ND, com uma coluna diária comentando os principais assuntos relacionados à política. Também vai integrar o time de colunistas do portal ND+. O Piara comandará o podcast Videocast Voto Mais, com entrevistas e debates focados nas eleições municipais, sempre acompanhado de jornalistas do Grupo ND, dentre eles Paulo Alceu e Morsi Pereira. Atualmente, o Piara atua no meio digital, portal upiara.net, que não sofrerá soluções de continuidade e comemora a realização de um projeto pessoal de longa data, que é voltar para a televisão. A NDTV está reforçando seu time de especialistas em política, avisando as próximas eleições. Além da vinda de Upiara e a reformulação dos espaços dedicados à política, a emissora reforça o quadro Voto Mais, com a participação do repórter de televisão Paulo César dos Santos, o PC, com 22 anos de experiência no jornalismo, atuou em diversos veículos de comunicação, rádio, TVs, nas cidades de Itajaí, Rio do Sul e Florianópolis. Trabalhou por uma década no serviço público como destaque para o projeto da comunicação pública na Defesa Civil de Santa Catarina, abre aspas. Isso me creditou a ingressar na política e no parlamento catarinense, onde fui responsável pela gestão de alguns mandatos, mas também na comunicação de casas fechadas, disse o PC. Abre aspas. Em Criciúma Nossa, o reforço é Magal Stoppossoli, que atua no jornalismo político desde 2019. Ele enveredou naturalmente para essa área, por ser da editoria do coração. O começo foi na internet, de forma espontânea, sempre com linguagem simplificada e explicando termos que não são fáceis para o grande público. Fecha aspas, destaca aí o Luiz Mening, que é diretor de conteúdo do Grupo ND. A profissional vai atuar na NDTV de Criciúma, fazendo comentários três vezes por semana no Balanço Geral Santa Catarina, no horário do meio-dia. Disse estar empolgada pela possibilidade de falar com os criciumenses e toda a região sul, com o que chama de divino poder da imagem. Fecha aspas. Tantas informações do Acontecendo aqui, parabéns aí para o Grupo ND, que está reforçando a sua equipe de comentários políticos, de jornalistas políticos e tal, para as eleições deste ano, que são para, se eu não me engano, prefeito e vereador, né? Prefeito e vereador, acho que é só isso. Prefeito e vereador. Então está aí, parabéns aí pelos investimentos ao Grupo NDTV, ao Grupo ND, perdão. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia mesmo, a notícia das nossas dias. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais, está certo?